É, embora eu não tenha mais o meu calhabeque, é, olha, não é que levado o nosso calhabeque, eu não tenho mais, é, levar o meu calhabeque, não é, bicho, levar o meu calhabeque, é, levar o meu calhabeque, é. Mas, a gente vai contar essa história aqui. É, essas são as quantas histórias que acontecem comigo. Primeiro, eu sou sujo, quando eu te falo a ver, depois, eu abrocaro, e pariu na compra da barra. Tudo isso, eu conto, eu tenho medo, da pra ver quem, uma história dos três. Mas, essa história que eu vou contar, tá bem interessante. Ai, caiu, olha aqui para a abelha. Vai tocar essa aqui? Tá vendo? Vamos lá. Olha a Lu, a Lu e o Rabelo, do outro das horas, vai tocar essa canção aqui. Pega a beba, as canções que estão aqui pra ela. Olha que honra para a abelha. A Lu e Rabelo, que toca a guitarra da banda, do Altas Horas. Olha aí, vai tocar comigo agora. Aplausos para a Lu e Rabelo. Aplausos para a Lu e Rabelo. E essa história também é interessante. Eu tinha um carro, e esse carro estava escrito até no Lata Velha, em São Paulo. Mas, infelizmente, entrou uma delegada na quinta de pia, que vinha na avenida Gomes Pring, foi o nome de Renata, uma delegada foi o nome de Renata. Só que eu estou lá há dois meses. Eu acho que ela foi lá só para mandar revocar meu carro. E mandou revocar o meu prédio Antônio na porta da minha casa. Na porta do meu prédio. Abuso de poder, né, Juchu? E mandou revocar o meu prédio Antônio na porta do meu prédio Antônio na porta do meu prédio Antônio na porta da minha casa. E como o clube a gente, eu era só para morrer meu cardimac e pibia. Quero conservar o cardimac e pibu, 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 pibu. Com muita paciência, o rapaz me ofereceu. Um carro, todo, velho, pinto lá apareceu. Enquanto o cardimac consertava e usava o carambé e pibia. Quero voar o carambé e pibu, 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 pibu. Lu e Rabelo, pra te garra só. 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 O carvalho, pra te garra só. Lu e Rabelo, pra te garra só. Tudo tudo muda? Lu e Rabelo, pra te garra já se закончa. Bru lá da garra. Lu e Rabelo, pra te garra só um dia. Tchau, tchau.